Oi gente, hoje temos Capital América Guerra Civil, Mulher Maravilha, Riddick e muito mais. Meu nome é Diogo e este é o episódio número 33 do Nerds Néflon. Só lembrando, a todo momento o vídeo te mostra todos os topos do programa. Caso você não quer assistir algum, por favor não vá embora, é só clicar em cima do próximo tema ou lá na descrição em que momento aquele tema começa pra você poder pular pra aquela parte. Por favor não esqueça de assinar o canal, dar uma curtidinha e compartilhar o vídeo que vocês me ajudam a promover o meu canal. Pra começar eu vou falar um pouquinho de Mulher Maravilha, que saiu a primeira foto que eu vou mostrar pra vocês aqui e tem a confirmação do elenco, a Gal Gadot como Mulher Maravilha, o Chris Pine como Steve Trevor e além deles tem o resto do elenco. Não tem nem sinal do Sean Bean, nem da Nicole Kidman que estavam em negociações pra participar do filme mas tem a Robin Wright de House of Cards, o Danny Houston que foi o Conor Stryker em X-Men Wolverine Origins o David Thaulis que é o Professor Lupin do Harry Potter e Ewan Bremer, Saeed Tagmaui, Helena Anaya e Lucy Davis que eu já não conheço tanto o Saeed eu conheço um pouquinho, eu já vi ele em vários filmes diferentes mas nada assim de destaque, eu gostei do elenco, achei bem interessante eu gostei muito da Robin Wright no elenco, o Danny Houston também gostei bastante e achei bem interessante esse elenco pra esse filme que vai ser o primeiro filme de uma heroína específico específico de uma heroína, Mulher Maravilha e é um dos filmes que eu estou esperando bastante pra ver se eles conseguem fazer direito esse filme que a minha preocupação é a Gal Gadot, ela era modelo, fez algumas pontas em filmes os mais conhecidos foram os Vilosos Furiosos mas espera pra ver, eu estou bastante empolgado com esse filme agora eu vou falar dos trailers da semana e saíram dois trailers bem legais Capitão América Guerra Civil e Zutopia agora eu vou falar um pouquinho de Capitão América além do trailer saíram três posters que eu coloquei disponíveis na minha página do Facebook em boa qualidade pra vocês terem uma olhada se vocês quiserem pegar as imagens pra vocês vocês podem ir lá e pegar as imagens um trailer nesse eu adorei, eu achei muito bom tem várias partes bem interessantes ele começa com aquela cena post-cretos do Homem-Formiga é uma parte diferente daquela cena, mas é aquela mesma cena também tem o General Ross voltando depois de O Incrível Hulk e foi o primeiro filme do Universo Marvel que tinha a cena post-cretos com o Tony Stark ele jogando o Acordo de Sokovia na mesa dos Vingadores provavelmente depois do que aconteceu nos Vingadores o mundo fez um acordo pra restringir os heróis achei bem interessante bem diferente do comic mas achei bem interessante depois os problemas com o Sol do Invernal é o Capitão América falando que tem gente indo atrás dele mas não é pra capturar ele, é pra eliminar ele achei bem interessante mas o que mais me chamou a atenção foram duas coisas antes disso daí o Pantera Negra no trailer tá muito louco achei bem interessante mas as duas coisas que mais me chamaram a atenção foram primeiro uma conversa entre o Tony e o Capitão América o Capitão América dizendo pra ele sabe que eu não faria isso se tivesse opção mas ele é meu amigo e o Tony Stark respondendo pra ele eu também era em tempo passado achei muito, muito interessante a resposta do Tony Stark pro Capitão achei muito louco a outra parte claro é o Sol do Invernal e o Capitão América lutando contra o Homem de Ferro é muito louco essa cena o Sol do Invernal e o Capitão América se passando o escudo e lutando contra o Tony Stark achei bem, bem, bem legal já o outro trailer é o do Zootopia é só uma cena não é bem um trailer é uma cena do filme a Coelho aqui que é a policial tentando investigar uma placa chega lá na versão do Detran nos Estados Unidos e pra atender tem um só bicho preguiça e é engraçado eu gostei mais da versão em inglês a piada em inglês é melhor a piada em português eu não achei nenhuma graça a parte mais engraçada é o bicho preguiça fazendo a cara de que tá rindo aí é demorado a reação dele muito legal achei bem da hora achei bem interessante eu tô curioso pra ver essa animação agora a próxima notícia é o Vin Diesel depois de falar que o Velocity Furious vai ter mais uma trilogia vai ter filme spin-off vai ter filme que conta a história antes etc e tal ele não consegue ficar parado agora ele começou a falar de Riddick que começou tudo com esse filme Eclipse Mortal o último filme é o Riddick Trace que eu achei muito legal muito bom eu gosto do personagem eu gosto daquele universo e ele falou basicamente que eles estão trabalhando no Riddick 4 e também numa série de televisão a série de televisão basicamente seria iria seguir um grupo de mercenários naquele universo o Riddick sempre tá fugindo de mercenários então é uma parte bem central daquele universo e o filme vai ser também dirigido pelo David Thauley como os anteriores e ele vai começar a escrever o roteiro a partir de janeiro ou seja é um filme que tá em produção o último filme não foi lá grande sucesso de bilheteria mas eu gosto do universo eu espero que realmente façam uma continuação eu gostaria muito de ver pra onde que eles vão levar esse personagem o que parece que vai ser é que eles vão voltar pro planeta natal do Riddick que é Fúria não tem nada a ver com Mad Max tá o planeta já era nomeado nos filmes anteriores desde o segundo filme né que é bem antigo então eu gostaria muito de ver o que que vai vai ter pra esse próximo filme e eu tô bastante empolgado com essa notícia uma outra notícia bem estranha pelo menos pra mim bem estranha a Universal depois de ter tentado começar um novo universo de monstros com O Love is Homem em 2011 seguido por Drácula A História Nunca Contada em 2014 parece que eles vão tentar continuar e começar de novo porque eles estão desconsiderando aqueles dois filmes criar um universo de monstros pra eles ter uma franquia própria né e parece que vão fazer um reboot da Múmia e estão pensando no Tom Cruise pra ser o protagonista achei bem interessante principalmente por ser o Tom Cruise um reboot da Múmia eu não estaria nem um pouquinho empolgado mas tendo o Tom Cruise na parada já muda a história eu achei bem interessante é só um rumor né mas assim essas mesmas pessoas que estão fazendo o Tom Cruise participar na Múmia já tentaram fazer ele participar de Ban Helsing que acabou sendo feito pelo o Wolverine o Hugh Jackman né e ele se safou dessa mas eu achei bem interessante não tem muitas notícias né parece que surgiu uma um 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 espaço de tempo pra ele poder fazer um filme então parece que vão tentar fazer a Múmia no ano que vem no começo do ano que vem achei bem interessante não tem nada de história não tem a não ser que parece que ele vai ser um um soldado do 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 dos Estados Unidos e vai lutar contra uma múmia feminina uma coisa assim parece que é a história mas achei bem interessante ter o Tom Cruise nesse filme uma coisa provavelmente bem mais voltada pra ação a próxima notícia é um uma coisa que poderia ser um spoiler mas o James já já refutou né Heroic Hollywood tinha falado que o pai do senhor das estrelas né o Chris Pratt do personagem do Chris Pratt em Guardiã da Galáxia seria o Capitão Marvel não é a mesma coisa que Capitão Marvel que vai ser o filme que vai ser lançado pela Marvel seria Marvel né é um crio um alienígena né que tecnicamente uma das opções lá de de origens da Capitão Marvel é quem passa os poderes pra ela e e por isso ela escolhe aquele nome pra pra ela mesma né é mas o James já desmentiu fez um texto gigantesco no Facebook desmentindo ficando meio puto da vida é por conta de tentarem arruinar o filme dele né tentando jogar histórias diferentes né tentando pescar o que que seria a história do filme dele e ele falou que ele não vai refutar mais nada até o filme ou seja até 2017 ele vai ficar quieto na dele né eu vou deixar o link pra vocês é dar uma olhada na resposta do James Gant achei bem interessante mas eu achei que talvez exageram um pouquinho mas achei bem interessante a postura dele e também pior que eu gostaria dessa história ser verdade porque eu achei bem interessante essa história a junção do Guardiães da Galáxia com a possível origem da Capitã Marvel né então achei que isso daí poderia ser bem interessante mas o James Ganjada desmentiu né então essa daí não é verdade agora as menções honrosas tem só duas essa semana bem curtinha o primeiro o Deadpool né deu uma mensagem pra a Comic Con Experience né um vídeo vou deixar o link na descrição pra vocês no qual ele tenta falar português e falha miseravelmente mas é bem engraçado ele xingando em português ele é bem interessante eu vou deixar o link pra vocês dar uma olhada ele avisa que o dia 4 de dezembro vai ser o o painel da Fox né e aí é bem interessante eu gostei e a segunda o quarto do Fantástico 2 oficialmente está enterrado morreu não tem mais a Fox depois do fiasco do último filme que não foi um péssimo péssimo filme mas foi um filme de super-heróis sem ação praticamente e um final ridículo teve muitos problemas nesse filme perderam bastante dinheiro com esse filme então tentaram ver se talvez ou a a bilheteria mundial salvava o filme mas pelo jeito eles decidiram tirar o quarto do Fantástico da lista de próximos filmes a serem estreados então com isso daí o quarto do Fantástico está enterrado por enquanto né agora eles tem sei lá quanto tempo pra fazer um próximo filme se eles não fizerem os direitos vão voltar pra Marvel e é uma das coisas que muitos estão esperando nesses direitos voltarem pra Marvel então gente espero que vocês tenham gostado é só lembrando por favor não esqueçam de assinar o canal dá uma curtidinha compartilha o vídeo que vocês me ajudam muito toda segunda-feira tem o programa do Nerd Cinef que eu falo das notícias mais interessantes na semana do mundo do cinema nas terças eu faço o Nerd Cinef que eu falo tudo que faz parte do universo Star Wars filmes livros comics e games e também periodicamente também tem as minhas primeiras impressões dos filmes né e gente por hoje é só espero que vocês tenham gostado até semana que vem tchau tchau